Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara, assistência. Primeiramente, gostaria de agradecer o deputado federal da base bolsonarista, o deputado Carlos Jordi, por enviar 16 milhões de emendas individuais, 5 para a saúde e 3 para a vitalização da Praia das Pedrinhas. E, através do nosso mandato, eu estive com o deputado na sexta-feira, no evento do sétimo batalhão, e, através do mandato do vereador Glauco Pobel, conseguimos, através de emendas extras, mais 3 milhões para as obras da continuidade aqui em São Gonçalo. Então, é um feito histórico, vereador Alexandre Gomes. Em 4, 5 meses de mandato, esse vereador já conseguiu, através do seu diálogo, do seu contato, já trazer para a nossa cidade 4 milhões de emendas. 1 milhão no mês passado e mais 3 agora. Eu acho que é um recorde aqui, eu acho que, em pouco tempo de trabalho, à frente do nosso mandato, a gente está mostrando ao cidadão com excelência que nós viemos para trabalhar e ajudar a nossa cidade a crescer, a desenvolver. Então, precisamos de parceiros, sabemos que o orçamento da nossa cidade é um orçamento muito baixo, muito ruim, a arrecadação nossa é muito pouca. E se nós não usarmos o instrumento do nosso mandato para trazer emendas parlamentares para o nosso município, a gente vai morrer na mesmice.